Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E por falar em Paraguai hoje tem Paraguai Peru seis da noite abrindo portanto as quartas de final da Copa América seleção brasileira jogando as novas da noite vamos falar agora do Botafogo porque a equipe já embarcou porque a equipe já embarcou em Minas Gerais onde encara a manhã a Tombense e eu perguntei ao técnico Gerson Guzmão sobre as lições que a Série C tem ensinado pro Belo vamos ver o que é que ele disse As lições a gente sempre aprende, não só na Série C, mas no dia a dia, no trabalho. E nós já sabíamos, conhecendo a competição, o nível das equipes que estão jogando. Não tem nenhuma equipe muito superior às demais, não. Algumas que em alguns jogos conseguem se sobressair, mas nada fora da curva. É uma competição nivelada em que é importantíssimo você estar sempre pontuando, principalmente dentro de casa. E nós tivemos um resultado negativo em casa e tivemos que buscar essa vitória fora. E agora vamos em busca de mais pontos fora de casa também, para manter uma regularidade boa dentro da competição. Acho que para as equipes que querem chegar, que querem se classificar, é importante ter regularidade dentro da competição. Principalmente em termos de rendimento. O resultado, em algum momento, vai ser diferente daquilo que se espera, que se busca. Mas o rendimento tem que ter uma constante, tem que ter uma crescente. E é em cima disso que nós estamos trabalhando. Botafogo encara a Tombense amanhã fora de casa pela Série C do Campeonato Brasileiro. Quem também tem outro desafio muito importante, e para ela só a vitória interessa, são as belas do belo que encaram o Ceará amanhã pela Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Veja a reportagem. Chegou a hora da decisão. Após derrota no primeiro capítulo das oitavas de final, as belas do belo vão em busca da recuperação diante do Ceará. O jogo acontece amanhã, fora de casa. Mas a semana de trabalho foi concluída e a expectativa é grande. Nós montamos também um elenco mais qualificado, né? Que foi visível que a gente fazia as trocas e as trocas elas conseguiam manter, né? E para o Botafogo isso foi favorável, porque a gente até então tínhamos esse problema. De ter uma equipe boa, mas que nas trocas a gente sempre dava aquela caída. E esse ano não. Esse ano a gente tem um elenco mais qualificado. Na ida, 2 a 1 para as meninas do Vozão, jogando no Almeidão. O placar foi o mesmo do primeiro encontro entre as equipes, lá no Ceará. Mas mesmo com as únicas derrotas da competição sendo para as cearenses, a promessa das belas é de honrar a camisa. Estamos treinando forte para cada um fazer o que vem treinando dentro de campo, para ajudar a equipe a trazer a classificação para casa. O retrospecto contra o Ceará não é favorável. Mas não dá para pagar as vitórias das belas sobre Santos Dumont, por 6 a 1, Náutico por 3 a 0, América de Natal por 2 a 0 e Uda por 1 a 0. Resultados que garantiram as belas na Série A2 do ano que vem. Vamos dar uma passada agora no Portal T5 para acompanhar a agenda dos jogos dos paraibanos na Série D do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem clássico dos maiorais em Campina Grande. Campinense 13 jogam mais 3 da tarde. É o primeiro encontro das duas equipes depois da derrota da vitória do Campinense sobre o 13 por 1 a 0 na sétima rodada do Campeonato Paraibano. Amanhã também o Souza encara o central, perdão, no domingo o Souza encara o central às 4 da tarde no Marizão. O Campinense é o terceiro colocado com 7 pontos, vencendo o 13 e a equipe do Atlético Cearense perdendo para o Calcaia. O Campinense dorme na liderança da Série D, o Souza é o quarto colocado também com o mesmo número de pontos e a equipe do 13 é o sétimo colocado com 3 pontos. Vamos encerrando a agenda dos paraibanos na Série C, D e A2 do Brasileiro Feminino. Vamos falar agora sabe por quem? Com quem? Melhor dizendo, Théo José. A Voz da América faz um convite para você. Tem rodada a dupla desse fim de semana da Copa América aqui na tela do SBT. Chega para cá, Théo José. Amigos do SBT, pois é, agora começam as quartas de final da Copa América. Agora todo jogo é uma decisão. Só um continua em busca do título no dia 10 de julho no Maracanã. E a gente começa as quartas de final aqui no campo do SBT com nada mais, nada menos do que Brasil e Chile. O jogo que acontece no estádio Nilton Santos, o Engenhão no Rio de Janeiro e todo o Brasil, Brasil de ponta a ponta, vai torcer, vai continuar torcendo aqui no SBT. Nesta sexta, logo mais, 15 para as 9 da noite, começa a rolar a emoção aqui no SBT para Brasil e Chile. Aliás, neste final de semana, nós teremos rodada dupla, porque amanhã também o SBT mostra a partida entre Argentina e Equador, outro jogo pelas quartas de final em Goiânia no Estádio Olímpico. São oito times em busca do título. Depois desta rodada de quartas do final, só ficarão quatro. Espero vocês, hein? Logo mais, 15 para as 9 aqui no SBT. É isso, Erli, volto com você amanhã, portanto, o jogo da Argentina e hoje, a decisão para o Brasil diante do Chile, pela Copa América, placar de hoje, Erli. É... pênaltis. Eita, rapaz. Boto logo para lascar. Beleza, hein? Vamos aqui, Branco Grins. Valeu, Erli. Pênaltis. Mas vamos passar. Deixa eu falar aqui rapidinho.